Oi gente, estamos aqui na sala Pedro Calmon, no Palácio da UFRJ, porque hoje, dia 13 de março de 2017, fazem 50 anos que a ECO foi fundada. E por causa disso vai acontecer daqui a pouco uma celebração, que vai contar com a exibição de um documentário, uma homenagem para os professores eméritos e a apresentação do coral Altivoz da UERJ. A gente vai conferir tudo de pertinho. Antes de chamarmos ao palco de nossas autoridades, nossos homenageados, exibiremos um vídeo produzido por alunos, técnicos do TV, do TJ ou UFRJ, o TV Jornal Digital da ECO, especialmente realizado por essa ocasião. Você se sente, então, de filosofia, de FNF, centro de filosofia e autos, se desvendou em 5 unidades, uma delas, escola de comunicação. Então, a comunicação é muito importante. A ECO começou e continua sendo um oásis, como eu disse algumas vezes, dentro da universidade. E vocês estão no lugar certo. A gente está vendo a escola cada dia mais renovada, cada dia com os alunos mais integrados, participativos, a escola cada vez mais plural, mais diversa, mais ativa, mesmo sem grana, mesmo com todas as dificuldades. A gente conta com um grupo maravilhoso de servidores juntos da gente, a gente conta com um grupo de professores fantásticos. E com a razão de ser que são vocês, que são os alunos, que estão cada dia mais compreendendo que precisam se engajar para que a escola funcione. Isso é muito legal de ver. Perceber o voluntariado das pessoas para isso, tipo, quanto a ECO movimenta, e em todos os níveis possíveis. São alunos como eu, são ex-alunos, são professores, são os eméritos, é gente de todo canto. A ECO é realmente amada. Então, acho que isso foi o mais notável disso tudo. Eu tenho uma relação de amor com essa escola, real. Eu estudei aqui, eu revi todos os meus professores. Então, ver esse momento acontecer é muito mais do que a gente organizar uma cerimônia. É a gente lutar para dar valor às coisas que são boas na vida da gente. Agora que a cerimônia acabou, a gente continua com a programação da tarde e da noite, que vai contar com uma mesa de debates e com shows de noite de alunos e ex-alunos da ECO. O TJ continua na cobertura. O TJ continua na cobertura.